Depois é feita uma cobertura com cimento cirúrgico, que hoje em dia já se discute um pouco. Eu não uso, não. Eu não uso, não. Não, então. Não, mas eu vou falar isso também. Que hoje em dia já se discute muito sobre isso, porque o cimento cirúrgico, ele na realidade, ele presta somente para reter placa bacteriana. Eu costumo passar hoje em dia, Alex, eu passo um silom em oral base para o paciente fazer uma cobertura, só um silom, que além de se corticoide, ele protege a cirurgia. Porque nada mais é do que proteção do tecido conjuntivo exposto, né? Só que o que acontece? Retém placa bacteriana, retardo o processo de cicatrização, é um inferno isso, né?